Fala, tecker! Hoje eu quero bater um papo bem legal e rápido com vocês, meus amigos e amigas teckers, sobre a Play Pass, que é a Netflix de aplicativos Android que o Google lançou. Na Play Pass você faz lá uma assinatura mensal ou então anual e tem acesso a um monte de apps que você pode baixar e usar sem pagar nada, inclusive aqueles apps que possuem compras dentro dele. Sabe quando você baixa um aplicativo ou um jogo e dentro dele para desbloquear algo você precisa pagar? Aqui na Play Pass estes apps estão 100% liberados. Então se tiver lá alguma arma nova num joguinho ou um cenário novo em algum game ou então uma música ou alguma função nova num editor de imagens, se este app estiver na Play Pass, você baixa tudo, inclusive estas compras dentro dele. Então eu achei super legal, nos últimos meses, aí nos últimos dois meses eu estou usando muito a Play Pass, estou gostando bastante e por isso eu achei legal gravar e produzir este vídeo para de repente ajudar você também a escolher este serviço ou até mesmo para a gente conversar. Será que vale a pena pagar mensalmente ou pagar anualmente por um serviço que te dá um monte de aplicativos que às vezes nem são aqueles que você mais gosta? Então vamos bater um papo sobre isso, não é vídeo patrocinado, não é vídeo pago, é mesmo um bate-papo, é realmente um bate-papo que eu quero ter com vocês e para a gente também poder expandir aqui os conteúdos do canal. E como o Play Pass está me ajudando muito a encontrar aplicações que eu nem sabia que existiam, eu achei legal trazer este conteúdo para vocês também. Se você é dono de um Chromebook ou de um dispositivo Android, esta dica já serve para você, porque tanto no Chromebook dá para você assinar a Play Pass, quanto no tablet, quanto no smartphone. Então o que você tiver aí com Android e tiver a lojinha do Google, a Play Store, você pode ser um assinante da Play Pass. O legal é que na Play Pass você acaba encontrando um monte de jogos, um monte de aplicativos que de repente a gente nem sabia que existia. isso que eu achei legal, isso que eu achei bacana. Eu sou louco por jogos de defender a torre, de defesa de torre, né? E é um jogo de estratégia, é um jogo diferente que eu gosto muito, eu passo horas e horas jogando isso. Então eu tenho aqui o Kingdom Rush, eu já baixei, né? Eu conhecia o primeiro, eu acabei conhecendo que tem outros quatro ou três jogos da franquia. Um deles, que é o último, eu já até finalizei, porque eu viciei muito, eu joguei muito, então eu achei bem legal. Então eu nem saberia ou nem teria que é tempo ou até dinheiro para ficar comprando todos estes jogos. Então na Play Pass eu paguei lá uma mensalidade de R$9,90 e comecei a baixar estes jogos. Então a mensalidade é R$9,90, já falei, né? E você também pode assinar o plano anual de R$90, R$89,90. Eu, depois de um mês usando, eu falei, ah, quer saber? Vou pagar um ano. Então agora eu estou um ano de Play Pass, porque é tanta coisa legal que eu encontrei, que eu nem sabia, que eu acabei gostando do serviço. Só que também, ele não é só coisa boa. A Play Pass tem um monte de probleminhas, que é tipo, tem muita coisa velha, então você vai encontrar aplicativos, de repente, que eu não conhecia, mas que você já usa aí, sei lá, há cinco anos ou mais. Então é coisa antiga. Então é difícil você encontrar aqui games recentes ou aplicativos recentes. Às vezes muda. Tipo, teve aqui, né? Saiu há umas semanas atrás, alguns jogos mais recentes, igual o Dead Cells. É um jogo que nem é tão recente assim. Mas no Android eu acho que ele saiu depois, né? Então ele deve ter aí uns dois anos já, o Dead Cells. Mas aqui tem para jogar. É legal, mas você não vai encontrar tantas novidades assim. Você, se quiser um jogo lançamento, aí não tem jeito, você vai ter que comprar ele com preço full, com pagamento completo. Mas o legal é que tem mais um montão de outros jogos aqui, que acaba compensando. Ainda mais eu, que tenho duas filhas. Então eu tenho o Play Pass, está na conta da família, elas podem baixar também os joguinhos e tudo mais. E nesse caso eu economizei um bom dinheiro, porque, meu, a mesada delas lá era tipo dois cartões por mês daquele de R$50. Meu, é R$100 por mês de aplicativo. A Clara adora Roblox, então ela compra lá os Roblox delas, Robux, sei lá o nome do negócio. Toda semana ela tem que comprar lá, porque ela fica doida, porque viu uma roupinha nova, viu um personagem novo dentro do Roblox. Então com o Play Pass eu fiz um acordo com elas e falei o seguinte, eu não gasto mais dinheiro e vocês podem baixar os jogos para a idade de vocês, lógico, que estão disponíveis lá. E aí, beleza, porque tem um monte de coisa, mesmo que ela não baixe, não jogue tudo, ela vê que tem um monte de joguinho lá que ela pode acessar a hora que ela quiser e aplicativos também. Então acabou, né, esses R$90 anuais acabaram me ajudando demais, porque ao invés de gastar R$200 com elas, né, com as duas meninas, era R$100 para cada uma, eu gasto agora R$90 por ano com todo mundo em casa que tem Android, porque aqui a gente ama Android, não tem ninguém com iPhone e iOS aqui não. Já tive, gosto muito, mas o meu ecossistema completo aqui é Android, até a casa inteligente, é tudo Android. Enfim, mas se você usa iOS e iPhone, meu, é sensacional também, é questão de gosto, é questão de costume. E na parte de aplicativos da Play Pass aqui, é legal, porque tem alguns aplicativos que eu também não conhecia, eu gosto de tocar violão, gosto de, né, eu não toco nada, mas eu gosto de aprender ali, de tentar uma música nova, alguma coisa. E aqui tem alguns aplicativos bem interessantes para isso. Então, para quem é DJ, tem aplicativo de DJ, e para quem quer treinar violão, guitarra, bateria, baixo, tem aplicativo aqui também. Inclusive, eu tenho esse aqui, ó, que é o WalkBand, que é bem legal, cara, é um aplicativo bem interessante. Ele, né, você escolhe o instrumento que você quer, né, então eu vou pegar a guitarra, daí, ó, é muito bacana. E fora isso, você ainda tem algumas funcionalidades aqui, você pode pegar músicas que outras pessoas gravaram no aplicativo e ver rodando. Então, deixa eu pegar um aqui, um popular aqui, pegar uns conhecidos. Ah, essa música é muito legal, hein? E daí ele começa a tocar, ó. Legal, né? E daí você vai aprendendo. Olha, deixa eu só tirar essa música, senão vai dar direitos autorais aqui no meu vídeo. Mas então, o Play Pass me ajudou, tanto com a questão de economia, porque eu tenho duas filhas em casa, e gastava lá uma grana respeitável com aplicativos e roupinhas do Roblox, pelo amor. E também com Minecraft, que a Maria Fernanda, que é a mais velha, adora Minecraft, faz lá uns mundos muito loucos, que outro dia eu tentei fazer e não saiu nada. Agora me dá um Lego que você vai ver que eu detono. Enfim, a Play Pass é legal, então eu indico pra quem gosta de novidades, ou gosta não de novidades, porque como eu falei, não tem muita coisa nova aqui. Mas gosta de conhecer algo novo que nunca teve acesso. Então a Play Pass é legal por isso. Você vai encontrar aqui um monte de jogos, vai encontrar um monte de aplicativos. Poderia ser melhor se tivesse jogos lançamentos, então sair um jogo hoje, vai pra Play Pass, nem que seja por três meses só. Mas vai igual o Game Pass da Microsoft. Se fosse naquele nível, é, sair um jogo, já vai pro Play Pass, meu, os R$90 anuais seriam incríveis, seriam muito bem gastos. Por outro lado, se você gosta de conhecer algo que você não teve a oportunidade de jogar, mesmo algum game antigo, ou algum aplicativo antigo que você ainda acha legal. Antigo que eu digo assim, que saiu há um ou dois anos atrás. Não é coisa tão velha assim também não, tá? Tem coisa nova aqui, tipo, esse jogo é novo. Tem, é, novo assim, não é de 20 anos atrás, é coisa de dois, três anos atrás. Tem muito aplicativo bom aqui, corporativo, é a parte mais fraquinha, né? Tem três aplicações, mas se você pegar aqui a categoria educação, olha só, tem um monte de aplicativos, um monte de apps que você pode usar aí, se não for você, o seu filho, ou, sei lá, a sua filha, ou, sei lá, os seus pais, as suas tias, ou você mesmo. Porque tem aplicativo aqui pra toda idade, tem aplicativo pra tudo. Inclusive, como eu sempre falo, inglês é importante, tem um aplicativo aqui no Play Pass pra você praticar e aprender inglês. Então, tem um monte de coisinhas legais aqui, tem um monte de coisas interessantes, e você pagando, sei lá, R$9,90, se não um mês por R$9,90, e vê, né, testa o serviço, vê se gosta. Se não gostar, é só ir lá e cancelar, né? Você pode comprar um cartão ali na Americanas de R$30,00, acho que é o mínimo, né, R$15,00 ou R$30,00 o mínimo, e testar aí por esses três meses, né, R$30,00 vai dar três meses. Testa por três meses, se não gostar, cancela. E se gostar, aí você pode fazer como eu, pagar logo um ano de assinatura, e aí, meu, economiza com um monte de outras coisas. E aí, Tecker, curtiu a dica? Vocês viram que no meu caso, valeu muito a pena com o Play Pass, porque eu fiz um acordo com as meninas, e aí eu parei de gastar com jogos lá, com o Roblox e com o Minecraft. Elas conheceram outros aplicativos, outros jogos, e estão felizes, porque tem um monte de coisa pra elas baixarem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e assim eu economizei. Agora eu quero saber de você, um serviço como o Play Pass é interessante, né, você acha que é interessante pra você? Você acha que vale a pena assinar um Play Pass, ou um Game Pass, ou, sei lá, esses tantos Pass que tem por aí? E aí, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso, porque é legal, porque eu posso trazer mais conteúdos pro canal, e até, quem sabe, a gente cria aí um conteúdo, um sistema de assinatura mensal, sei lá, deixa aí nos comentários o que você acha dessa questão de PES, né, dessas plataformas onde você assina e tem acesso a um monte de coisas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu! Meu microfone, meu microfone, onde está meu microfone? Vamos tomar hoje um energético, Tec, olha só!